E aí galera, beleza? Vídeo novo aqui pra vocês, voltando com o nosso lixo luxo! Bom, é o seguinte, eu sei que vocês querem me matar, porque eu fiquei uns dois dias sem postar vídeos, né? Aqui da nossa série, mas aconteceu alguns BOs, eu quase tive que fazer uma viagem de urgência mesmo, então... Foi meio complicado, mas graças a Deus deu tudo certo, e hoje... Temos aqui a atualização da independência, já estou trajado aqui como vocês estão vendo. Vou mostrar algumas coisas que chegaram e também falar algumas coisas importantes. Socks! Bom, aqui com a moezinha a gente vê num balcão, em trajes tem alguns trajezinhos, tem esses cinco aqui. Eu já comprei tudo, está em promoção mesmo? Passei a mão, fi! E em camisas também tem, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, camisas... Cadê camisas? Camisas, camisas, aqui, camisetas! Tem essas daqui, já vou estar comprando também. Tem mais, deixa eu ver se tem mais... Ah, eu tenho mais aqui também perdido, hein? Vamos descendo? Se tiver com desconto é porque está em promoção e é porque é da independência, tá vendo? Tem essas daqui também. Vou comprar tudo, mano, vou comprar tudo. É, meu dinheiro está indo embora, galera. Eu não vou comprar tudo, não. Não vou comprar tudo, não. Meu dinheiro está indo embora, pô. Onde é que ele é da independência, não? Ah, eu comprei, né? Esquece. Nossa, daqui eu achei bom, bonita. Talvez depois eu volte aqui. Deixa eu ver se tem mais. É que tem muitas camisetas no GTA, né? Ó, tem aqui umas perdidas. Essa daqui da bandeira. É. Eu acho que agora acabou. Acabou. Temos palitos também. Cadê, 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 cadê? Jaquitas. Aqui, ó, palitos. Temos algumas, tá? Cara, GTA tem tanta roupa, né? Pelo amor de Deus. Aqui, ó. Temos esse preto que eu não sei se é da independência, né? Na verdade, não é. Mas aqui já está mostrando. Especial dia da independência. Temos esses três, aparentemente. Não sou hipster. Deixa eu ver se tem mais para baixo. É. Temos esses daí. Vou estar deixando sem palito mesmo. E agora tem calças, né? Se eu não me engano, é calça... Aqui? Aqui mesmo, ó. É calças chino? Da China? Temos essa daqui. Chinas e estrelas. Chinas e listas grossas. Chinas. E só, aparentemente. Eu acho que são essas as calças. E, basicamente, é isso. Ah, tem um carro grátis para a gente estar pegando. Eu já vou estar pegando o nosso carrão grátis, né? Não soube esta nem nada. Fica aqui na All Stock. Só a gente por ele estar aqui organizado por preço. E está aqui o nosso carrinho grátis. É basicamente o mesmo desse daqui, né? Eu pego porque está grátis e estou nem aí. Vamos comprar ele? Comprar é meio estranho, né? Mas vamos pegar aqui o carro. Já vou estar solicitando ele também. Tem a motinha, mas eu não vou comprar a moto não. 60k, filho. Você é louco? 60k é foda, né? A gente acabou pegando um carro aqui pela Pegasus. E o nosso próximo passo agora é... Olá, você está passando para o Pegasus Lifestyle Management. Como eu posso ajudar? Olha, eu tenho os dois, né? Do Brasil. E o Liberator. Então, está disponível para pegar em nosso lugar mais próximo, senhor. O nosso próximo passo vai ser na arma de... Na arma de armas. Eu ia falar, meu Deus. Vai ser vir aqui na loja de armas. Para comprar o mosquete. Vamos lá pegar o nosso carro primeiro. E depois a gente vai para lá. Olha o comerciante aqui. Galera, vocês querem um vídeo depois tonando esse carrinho aqui? Eu quero dar uma tonada nele. Porque ele está basicão, né? Eu quero ver se eu tiro essa estampa. E comentem aí se vocês vão querer um vídeo tonando ele. De juntar uma graninha, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo vender... Alguma coisa. Olha, o ácido está em dobro, parece, né? Já vai valer muito a pena a gente vender o máximo aqui. Já valeu o máximo. Boa. Desculpa. Próxima parada. Vamos lá na arma de loja de armas. Meu Deus, por que eu estou bugando, velho? Toda hora que eu falo isso. Loja de armas. Olha o Liberator. Olha o Liberator. Isso é louco, hein? O carro... O caminhão... Monstro. Sei lá como que fala isso daqui. É monstro, hein? Em primeira pessoa ficou muito top. E falando em primeira pessoa... Estamos fazendo uma série aí do GTA V. Modo história em primeira pessoa, tá? Se você perdeu os vídeos, dá uma olhada aí no canal. Já estamos no terceiro episódio. Amanhã vai estar saindo outro aí pra vocês, tá? E o bichão é top. Eu lembro que antes... Antes, né? Quando eu jogava no 360... Sempre quando tinha... O dia da independência... Tinha uma lista de serviços. Eu não sei se tem agora. Mas era muito bacana. Tinha mata-mata. Tinha corrida. E outras coisas aí que eu não lembro o que era. Mas eu lembro que tinha uma lista de serviços. O que era bacana de fazer. Aqui na loja temos... Um mosquete. Você parece que um amigo de mim. Eu acidentemente peguei em uma festa. O que são as odds, hein? Tá valendo 7 mil. Vou comprar. E a gente acaba ganhando aqui... O lança-mísseis, né? Só que não. Lança-fogos 32 mil. Não, 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 não. Tá de sacanagem? Eu que não compro isso. Pô, o ideia era de graça, mano. Isso era de graça, filho. Sempre foi de graça. Mas a gente comprou aqui o mosquete. Tá baratinho. Eu vou fazer um desafio com o mosquete. Eu vou estar fazendo uma missão depois. Toma com o mosquete, beleza? Pra ver se a gente passa. Próxima parte agora. Vamos vir aqui, galera. Na loja de máscara. Porque tem umas máscaras bem interessantes. E só ficam nessa semana. Se você não comprar, já era, filho. Só vai ter como comprar na próxima independência, tá ligado? Então, é bom a gente ir lá e pegar. Vamos lá. Já que eu tô passando aqui pelo caminho, eu acho que tem pinturas faciais também, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. E aí, minha filha, de boa? Nossa, gostei dessa mulher aí. Ó, pinturas faciais temos da independência. Eu acho que não, né? Tem sim, ó. Estrelas e listras. Eu que não coloco esse negócio ridículo na cara. Minha cara, por si só, já é ridícula. Então, pra quê, né? Ah, só temos uma aqui. Estrelas e listras, tá? E talvez tenha tatuagem também. Eu não sei. Tatuagem vai ser meio complicado de achar, né? Tem um monte. Eu vou comprar o quê? A máscara de tourão, né? Quero nem saber, filho. Comprar a máscara de tourão aqui. Infelizmente, é bem caro pra comprar as outras. Então, eu não vou conseguir comprar todas. Mas, a de tourão, com toda certeza, eu vou estar comprando. Ó, a gente vem aqui, pá. Onde fica, será, essa bodega? Culturais? Não, não tem nada a ver, né? Eu acho que é animais, é animais. Podia ter, né? Independência. Mas, não tem, não tem. Eu acho que é animais mesmo. Ó, temos... Temos da Yena. Essa daqui... É do verão de Los Santos. Meu Deus. Meu Deus do céu, mano. Aqui, galera, temos essas daqui, que é do dia da independência, tá? É bom comprar porque nunca aparece, né? Fora da atualização de independência. Então, se você comprou, fica pra você. Temos aqui o abutre rosão, águia branca. Águia, eu acho muito da hora, né? Vou comprar uma águia. Vou comprar do touro preto aqui. Tem o Bizão também, que é o primo do touro. Temos o urso. Ah, não. Na verdade, é, o urso sim. E as outras... São as básicas mesmo que tem no game, né? Então, quem curte aí as máscaras, é bom comprar porque... Vão sumir. É, ó, tourão. Quem tá com saudade do tourão, galera? Quem tá com saudade do tourão, hein? Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou estar iniciando uma missão aqui. Pra gente fazer meio que um desafio. Jogando apenas com o mosquete. Missão não. Vamos fazer uma sobrevivência? Coloquei essa sobrevivência aqui. Vai ser basicamente um desafio impossível. Se eu passar da primeira rodada, né? Vai ser muito. Porque essa arma aqui é horrível. É, você deu um tiro. Cinco segundos pra recarregar. Deu outro tiro. Cinco segundos pra recarregar. E... É complicado. Vocês vão ver. Se eu conseguir passar da primeira rodada, já é um desafio e tanto, hein? Nosso objetivo vai ser passar da primeira onda, tá? Ó, já coloquei aqui o... Trabucão. Trabucão não. O mosquetão. Ó. Primeiro tiro. Segundo tiro. É embaçado, mano. Eu acho que tem um jeito de bugar daqui. Tem não. Eu não lembro. Eu lembro que eu tirei uma vez x1 com o Itamar e esse vagabundo tava bugando. E mesmo assim eu ganhei. Hehehehe. A nossa maneira do personagem é ridícula, hein? É, galera. Vai ser foda, hein? Vai ser foda. O bom é que eu não preciso nem tirar na cabeça, porque esse tirambaço aqui, filho... É violentíssimo. Ó a fumaça que sai. Ó. Mó fumação, mano. Ai, ai, ó. Viu? Eu quero tentar mirar na cabeça ou me lasca. Não posso. Só tirando no peito mesmo que já mata? Toma. Peraí, cara. Bom, é... É mosquete, né? Matando em cacronhada com o mosquete. Então conta. Ferrou, velho. Ferrou, ferrou. Tá vindo um monte de cara ali. Ai, ai, ai. O bagulho é essa aí... Metendo porrada em geral, porque não vai dar não. O cara vai ficar brincando comigo, né? Ah, motherfucker. Ai, merda. Eu, eu mexi um pouquinho, me lasquei. Ai. Agora todo mundo vem, né? Por favor. Eu só vou conseguir passar a primeira, porque eles estão de pistol, né? Eu só vou conseguir passar a primeira, porque eles estão de pistol, né? Vou isso e fim. Uooh. Boa, moleque. Cara, imagina... Terminar uma sobrevivência só com o mosquete. Eu acho que seria basicamente impossível Na verdade depende da sobrevivência Porque tem umas sobrevivências Essa daqui tem um lugarzinho que é meio bugado Talvez eu possa abusar um pouco disso também, né? Mas não vai dar tempo de eu ir agora Não vai dar tempo de eu ir agora Mas se eu conseguir passar dessa rodada Eu mostro pra vocês Olha lá, meu personagem tem que melhorar a Mila Essa busta não pega de longe, cara Morri aqui, tá? Morri aqui Ou não É, tem que relatar Caralho, cara Caralho, cara Caralho, cara Caralho, cara Caralho Caralho, cara Caralho Eita Caralho Morri! Ah, vou criar bugar isso daqui. Será que é com faca? Deixa eu ver. Não sei, cara, mas a gente dá pra bugar. Você é um pedaço de porra! Morre, pessoal! F*** você, pai! Ah, f***! Olha lá, cara! Certo, agora! Certo, agora! Certo, cofetado! Certo, cofetado! Certo, cofetado! Boa, moleque! Passamos aqui a segunda rodada! Essa daqui pra mim é a sobrevivência mais fácil também pra fazer. Eu não vou nem usar lanches porque não quero tentar passar lá mesmo. Quer dizer, eu quero tentar, mas não quero, tá ligado? Não quero esforçar o máximo. Ó, se a gente ficar mais ou menos aqui nessa parede... Eles tiraram? Eu não lembro onde que é agora, mano. Tô achando que eles tiraram, hein? Hum, tô achando que eles tiraram, hein? Se a gente ficava aqui... Se eu não me engano... Os imbecis não atiravam direito, ó. Eu não sei onde que é o certo. Mas vocês tão vendo que eu tô aqui na parede eles tão igual um retardado? Não! Então... Então dá pra gente passar aqui a sobrevivência, filho. Ó lá! Vem lá! Hehehe! Ai, meu Deus do céu, mano. Vai tomar na cabecita, hein? Vai tomar na cabecita se aparecer aí. Avisei. O foda é que eles tão escondidos esses vagabundos, ó lá. Aqui eu venho! Hum... Ah, tá vindo mais. Tá vindo mais. Eu só vou terminar essa rodada aqui e vou parar porque... Muito demorado aqui, pô. Tá louco? Mas tá aí, ó. Dica pra quem quer fazer essa sobrevivência... Meio que fica aqui. Os NPCs são burros. Ele esconde onde que não tá a porta, tá vendo que é buco? Apareceu, mano. Apareceu. Ó lá, ó lá. Mesma coisa. Tem um trouxão aqui. Agora eles já começam a meter bala mesmo, filho. Agora eles começam a meter bala. Cês viram, né? A diferença. Agora eles vêm mesmo. Vamos ver um pouco na grande pessoa? Ai, 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 ai. Fortnite. Fortnite. Já falei que eu não quero jogar Fortnite, velho. Não se preocupe com mim. O que é que eu já me peguei? Não se preocupe, cara. Caramba, cara. Caramba! 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 Caramba, essa arma. Caramba! Vocês são um pedaço de caramba! 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 é uma arma bem intensa, velho. Bem intensa. Agora vai vir helicóptero, então vai ficar ainda mais difícil. Vai ficar ainda mais difícil. Eu vou tentar segurar um pouquinho. Mentira, eu vou rushar igual louco, tá? Vou rushar igual louco. Se eu levar alguns, tá bom. Oh, sim! Locknut! Falei hoje! Falei hoje! Locknut! Agora vou vir. Não, 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 Locknut! Ah, agora eu morri. Não tem nem como. Errei o tiro. Ah, agora eu morri. Meu Deus, os caras são muito cegos. Morri. Agora eu morri. Agora eu morri. Não dá, velho. Essa arma é muito ruim. Eu dei sorte o depósito aqui pra gente invadir. Tá bem pertinho. Então eu já aproveitei pra gente colar aqui. Vender o nosso ácido, tá ligado? Eles estão ligados, né? Ganhar um dinheirinho em cima disso daqui. Isso daqui é padrão, cara. Eu acho que todo dia que você entrar no jogo, você tem que vir nesse depósito e pegar. Nossa, pra que essa doze violenta, gente? Oh, meu Deus! Você é maldito! Você é maldito! Você é maldito! Ali o código já. Suave. 24, 10, 81. 24, 10, 81. Suave na nave, hein? 24, 10... 81. Merda, isso daí é repetitivo demais. Toda vez que você faz isso, é lógico. Tem que fazer, filho. Pra encher o seu depósito. Ou, se você não tiver nada, você ganha uma graninha ali pra entrar aqui rapidamente. E, galera. Eu vou estar começando. Eu acredito que amanhã mesmo. Há dicas para iniciantes, tá? Parte 1. Vai ser vídeos pequenos. Você já sabe, basicamente, o começo. Então, é nada não muito novo. Mas, quem é novo no jogo e ver aquele vídeo, eu acho que vai ajudar um pouquinho. O que eu tô fazendo? Eu não sei. Não sei. Só estou acelerando e indo além. O nosso depósito já encheu. E, pra aproveitar agora, pra gente encerrar o vídeo. Vou estar ligando aqui pro Dax. Vou estar ligando aqui pro Dax. Porque... Se a gente fazer 10 trabalhos, a gente limera ali a melhoria pra ganhar mais gelo ainda com os ácidos, né? Eu falei que era localizando os ácidos, mas o Matheus me corrigiu. E, na verdade, são esses serviços aqui, tá? A gente tem que fazer 10. Vamos fazer os 10. Caraca. Parece que a terra tinha ido pra estrada, né? Elimina a operação rival. Beleza. Essa daqui, eu já fiz uma vez e não deu muito certo. Vamos tentar fazer certo dessa vez, né? Tipo, aqui eu fiz em off e eu consegui. Eu fiz bonitinho. Aí é que eu fiz em vídeo e não deu muito certo. Eu acho que dessa vez aqui vai ser a mesma que eu fiz na primeira vez. Que é lá na sede dos motoqueiros. O bom... Eu acho que ela é mais fácil. Ó, chegamos aqui no local. Rouba a van. Tem que ser em segredo, galera. Tem que ser em segredo. Tem que vir aqui primeiro. Chega de tirar no ele, mano. O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Ei, pote-head. O que é o seu problema? O que é que você está fazendo? O que é o seu problema? Ok, passo 2. Sete-lo com uma pequena bomba de tratamento de L.S. Customs. Paso 3. Vê se tem algum uniforme na trás. E se inscreve no canal. Eu espero que seja... Eu espero muito que seja... Lá na sede de motoqueiro. Porque aqui já é caminho de lá. E eu acabei esquecendo de falar sobre o Cassino, né? O Cassino está com um carro muito da hora. Quem acompanha ou acompanhou bastante o Lixo Luxo vai lembrar desse carro. Lá da segunda temporada. Ou da primeira, agora eu não lembro. Da primeira, não. Da terceira. Uma lástica da segunda temporada. É um carro muito nostálgico. Eu quero muito ganhar ele. E, infelizmente, eu acabei não conseguindo pegar o carro anterior, né? Aquela Lamborghini que tinha. Não deu sorte. Não deu sorte. Eu acabei ganhando um prêmio misterioso que deu 50 mil, mas não ganhei ela. Sacanagem, né? Acabando essa missão se for lá na sede de motoqueiro eu já passo lá no Cassino para a gente tentar a sorte, beleza? Eu quero muito ganhar aquele carro. Quero muito ganhar aquele carro. Quer ver que vai ter um carro do outro lado aqui, ó? Não vai, né? Não vai. Não vai, tá? De noite. Eu espero fazer certo dessa vez, né? Porque, assim... A última tentativa que eu fiz dessa daqui não deu muito certo. Os caras me viram saindo e eu acabei ganhando a metade do dinheiro que era pra ser 50 mil. Aí eu ganhei 25 mil. Infelizmente. Dessa vez aqui eu espero conseguir fazer ela certinha sem que ninguém me veja. E é onde eu vou ali mesmo. No esconderijo. Não esconderijo. Cara, se eu fizer burrada nunca mais eu faço essas missões, hein? Nunca mais eu faço essas missões. Mentira. Eu tenho que fazer 10 pra gente liberar ali então a melhoria. Ácido é um bom negócio pra começar porque enche muito rápido. Dá pra você acelerar ainda todos os dias, né? Uma vez por dia. Então o ácido é um negócio muito bacana de começar, hein? Eu gostei de começar por ali. Cala a boca. Cala a boca que eu sei o que eu tô fazendo, meu parceiro. O único ruim nessas missões aqui pra fazer novamente tem que esperar quase uma hora, né? Cê é louco. E aí, bro? Cara, é impressão minha, não. Eu achei que aquela moto ali era da independência, hein? Mano, se a gente entrou aqui com o negócio... pra que sair no segredo? Não sei que cês me entendem. Tá ligado? Consegui sair aqui, tranquilamente. Agora eu vou ligar aqui. Pra estar detonando a bombinha. parou, 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 parou. Ai. Cretino Lazarento Polícia, eu não fiz nada, polícia Eu juro, eu juro, eu não fiz nada Vai se lascar, vai Ninguém confia em mim, né? Ninguém acredita em mim Se estourar meu pneu Se estourar meu pneu, o bagulho vai ficar louco, hein? Nossa, será que vai ser fácil assim, despistar? Sério que vai ser fácil assim? Toma aí Carro feio, velho Tô zoando, esse carro ali tem como a gente encontrar ali do nada também É, até que foi fácil pra despistar Mas não era pra eu fazer isso, né? Deixa eu voltar Aí, ó Ganhamos 50 mil Porque conseguimos fazê-la certinho Vamos lá no cassino pra gente encerrar o vídeo agora? No próximo, galera No próximo eu vou estar fazendo Aqueles assaltos lá da Oficina Cala a boca aí No próximo vídeo eu vou estar fazendo um assalto aí da oficina, beleza? Aquele assaltinho Que paga 300k Se tiver ele ainda lá, né? Porque eu nem fiz nada aqui Se for aquele assalto de 300k Eu vou estar fazendo pra gente levantar uma graninha E eu preciso juntar grana, né? Preciso voltar a juntar grana Porque eu tô muito pobre, velho Infelizmente, eu tô muito pobre Essa semana eu tô com Dobro nas vendas do Hangar, eu acho Talvez seria melhor eu ter comprado ele, né? Se ligue no carro Se ligue no carro Um GTA, por favor GTA Aí Quem lembra desse carro? Comenta aí Quem lembra desse carro? Comenta Ele vem vermelhão Todo bonitão Se é luxo Nunca pedi nada, GTA Nunca pedi nada Ó Vou contar até Uno Duno Trezo Quatro Girei Ah, girei mal devagar, mano Não 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 Pelo menos Não foi tão mal Porque ganhamos Quinze mil de XP, tá ligado? Mas Voltou tão pouquinho Eu acabei girando Muito devagar, eu acho Quase deu certo, hein? Bom, rapaziada É isso aí Eu espero que tenha gostado Do vídeo Se gostou, não se inscreve Deixar o seu likezão Pra fortalecer, beleza? Amanhã a gente já volta Com mais um vídeo Comentem aí Se vão querer A tonagem ali Do nosso Ocelote Beleza? É isso Tamo junto E até mais Fui Tá na frente